A minha filha de 11 anos não será vacinada. E você tem que ler o que foi feito ontem, no Ministério da Saúde, né? O encaminhamento disso daí, pra você decidir se vai vacinar seu filho de 5 a 11 anos ou não. Uma das questões que nós colocamos, né? Foi colocada com o Ministério da Saúde, que você, pai, tem que saber, é que a Pfizer, a dona dessa marca de vacina aí, não se responsabiliza por efeitos colaterais. E a própria Anvisa, que aprovou, né? Também diz lá que a criança pode sentir, logo depois da vacina, falta de ar e palpitações. Eu pergunto, você tem conhecimento de uma criança de 5 a 11 anos que tenha morrido de Covid?